E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. 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 E aí E aí Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rimasulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E aí 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 Tudo bem, eu moro aqui, eu tô no topo do autoblero Você lembra quando você falou no poliseu Me desculpa pra mim, eu tô com dor nas cenas O cuíste é o aula, você é o outro professor Você tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece, você tá ligado, você já quer recorrer o papo Não adianta, você tem a militância, você é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu gi, vou te carregar as indenças Eu sou militante pra caralho, mas não é militante Sinto isso é minha militância, não se livriste a minha presença Seu fugido é um arrobado, cadê sua ponte? Porque você não encalha, eu só vejo medo Quando é tempo de arranquei sua cabeça e não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o babulo é muito louco, tá ligado? Que eu tô te atrapalhando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, muita alça Você só tem militância quando ela te convém Não! 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 O que é isso? Eu tenho que te explicar uma parada, seu ego tá muito acima Enquanto ela tem luzinha, você vem à cor Abra sua mente pra realidade, pra tu ego e se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você, eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha, na batalha, você quis folgar Ô parceira, você tá ligada Que eu mando arrumar rebelia Ah, dá uma atenção, é da hora Você só dá atenção mesmo quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo por isso Eu vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema deixar que a demo já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa que não pinte sua cabeça, eu vou arrancar Eu só vou te explicar uma parada, prato Você não entendeu agora, rimando no minha voz Você só se pode ser um branco e rimando na cultura Mas Vitor não vai fazer você ter um preto igual nós Ooooooh 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 Viva Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo, não passa do meio de campo Eu tinha um lutador que não sobe no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúpulo e luta luta Ooooooh Eu sou meio da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo, com isso o hipocampo Meu voto é a grande área, meu vôo é tipo Romário Ooooooh Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sóis Eu nunca erro, um pato, mas eu fui de Tony Cross Ooooooh Só que você tá ligado Que agora nessa voce já pede pro prado Você é um Romário, então vai ser deputado Você não joga mais seu jogador aposentado Ooooooh Como eu faço com você Tiago joga na linha Ponga na roda, agota e a auto deputado Jogando você tem que ir em linha Eu não faço seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 A gente pode tentar A gente pode tentar Mas nunca consegue apagar minha história Que agora se pede pro prato Ele é avançado e não deixa pra depois E ninguém escondece o que vem em 94 E também não vai ser de 22 Mas tem medo do operário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 a Copa Nacional de São Paulo 3, 2, 1, e lá Vai ser viral em Dinah Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for o que a gente for no seu lugar eu acredito São Paulo vai ter o nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de Ná Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Já vamos ver o Rio de Janeiro Ah, peraí, nesse estilo tá faltando A porra da balança 2, 2, 1, e lá Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal com Romano e Prevento Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre falta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo O dia começa a atacar, mas eu faço meu papel Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu Então nem vou ligar com o MC na minha frente Se o mineiro tá no like, ele vive eternamente Mas eu tô batalha, eu vou te implicar O MC até travou, eu vim pra destravar Esse é o Léo, aqui é sem problema Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena É verdade, hoje seu ciclo se encerra Porque o Léo é Sante Viu, arte da guerra Toma no cu, porque sua rima é em ferra Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra Mas o que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer Um salve pro Ferreira e um salve pro mineiro Hoje você tá ferrado, porque eu sou o Ferreiro Você é o Ferreiro, pode parar, não aliado Mas siga aqui mandando meu verso improvisado Tô embaixo da terra, o verso não enguiça Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça Então é melhor ficar esperto, eu sou a bota de água, o capto no deserto Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo Eu sempre cobro por justiça Você cobro por justiça, eu vou sem malícia Pego o microfone e grito foda-se a polícia É sobre o deserto, encontrei o oásis E a paz do meu exército é o hip hop e essas bases É verdade, quem tem promessa não morre Protestar com medo é fácil, mas você corre Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão Na frente do batalhão, agora aliado Ninguém que eu faça isso, pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se empreendendo Nem se que mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não falo de resistência Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso Só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou Rima, sou o HD aqui